Um laboratório, gente, da companhia farmacêutica Johnson & Johnson começa a aplicar nos voluntários aqui de Mato Grosso a terceira fase da vacina de teste contra o coronavírus, a Covid-19. Esse estudo engloba o público adulto acima de 18 anos, incluindo um número significativo de voluntários também com mais de 60 anos. As primeiras duas fases da testagem da vacina resultaram no desenvolvimento de anticorpos já detectáveis em 99% dos pacientes com idade entre 18 e 55 anos. Bom, se for comprovada a segurança e a eficácia dessa vacina, os primeiros lotes serão disponíveis para uso emergencial no início de 2021. É um sonho, não é? Só nisso que a gente pensa, meu Deus!